e a receita de hoje é esse delicioso bolo salgado pessoal massa fofinha simples o ingrediente você pode trocar e o recheio tá bom muito gostoso faz aí na casa de vocês depois me diz aí em gostei ou não gostei tá bom vamos lá conforme eu for executando essa receita eu vou citar os ingredientes para vocês ok aqui eu tenho dois ovos grandes e vou dar uma batidinha nele dobrou de volume e aqui eu tenho 100 ml de óleo tá coloque óleo de sua preferência tô usando óleo de sódio e eu uso essa colherzinha aqui como medida e eu vou colocar sal olha a quantidade de sal tá vendo bem cheia ó eu vou colocar um pouquinho de cúrcuma é a gosto tá bom páprica doce também a gosto molho de alho e a mesma colherzinha ó uma e duas molho de pimenta tô fazendo uso daqui nó delicioso bem suave vou colocar uma molho de pimenta não arde tá pessoal só vai dar aquele sabor maravilhoso 200 ml de leite tá 300 gramas de farinha de trigo aqui eu tenho 250 e mais 50 molho de pimenta vou dar uma misturadinha aqui ó e agora vamos bater com a batedeira bem misturadinho e vou colocar aqui ó uma colher de sopa de fermento misturando com essa mesma colherzinha que eu uso de medida eu vou botar chimichurri ó uma colherzinha só tá aqui eu tenho 50 gramas de azeitones que eu cortei em rodelas aqui eu tenho 50 gramas de lombo defumado cortei ele ó você pode cortar ele mais fininho tá 50 gramas e aqui eu tenho 100 gramas de presunto olha também cortei em tirinhas aqui eu tenho 11 rodelas de queijo provolone que eu boto no final vou colocar um pouquinho de salsinha com cebolinha e agora vamos misturar bem para que agregue bem todos esses ingredientes aqui esse bolo salgado é delicioso pessoal e ele é bem simples né você pode estar substituindo fazendo esse recheio aqui que eu coloquei o peito de frango desfiado salsicha o que vocês quiserem tá bom e essa forma tem 23 de diâmetro por 9 de altura tá bom vamos despejar nossa massa aqui e agora eu venho aqui com provolone e vai espetando aqui ó só ir colocando provolone assim ó em volta do bolo todo ó pode dar uma dobradinha nele coloquei o provolone agora vem com um pouquinho de salsa e cebolinha a gosto aí tá pessoal não gosta não coloca mas dá todo um chunk na nossa receita um pouquinho de alho frito a gosto aí também tá vai ficar uma delícia e um provolonezinho um parmesão ó cheio de bola isso é um espetáculo tá chegando festa junina aí todo mundo se reunindo em casa para comemorar faz essa receita aí vou levar o forno que já tá aquecido já tem uns 10 minutinhos a 180 graus nosso bolo já assou tirei do forno agora levou 50 minutos assando você pode estar fazendo numa forma de 20 por de diâmetro tá mas eu prefiro fazer na maior para não correr o risco de entornar o bolo né então vou deixar esfriar um pouquinho para poder tirar tem que desenformar tem que desenformar ele morno e o bolo esfriou vou partir aqui para vocês espiar dentro desse bolo olha massa fofinha e depois eu vou passar uma receita de bolo salgado maior tá para vocês aí estão querendo fazer festa junina olha que massa perfeita pessoal olha isso aqui ó ele ainda tá quente eu prefiro ele frio mas ele quente também tem seu valor tá vendo delicioso então foi essa minha receitinha aí para vocês gostou deixa seu like chegou hoje se inscreve aí no meu canal não esquece de apertar o sininho para receber notificações do meu vídeo e olha isso beijo beijo fique todos com deus e até a próxima e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal